e aí minha galera mais um videozinho decorando essa garrafa aqui de vinho primeiro você vai tirar o rótulo né e vai fazer a limpeza toda na garrafa aí eu vou tá passando prime né que eu passo esse display achei interessante muito bom viu seca rápido aqui já passei deixei secar e agora eu vou pintar com a tinta pva na cor branco né eu vou tá pintando todo ele aqui que eu vou fazer a decoração com esse com esse adesivo que eu tenho aqui já faz um bom tempo aqui aí eu resolvi o nome dele não sei se é esse daqui ó tira o print da tela aí ó tá vendo e aí eu vou estar decorando aí pra vocês aí viu comentar vou aqui pintar e volto prontinho já pintei deixei secar e agora vamos ao trabalho eu vou estar recortando isso aqui né pessoal você que é novato aí viu se inscreva no canal ativa o sino sempre tô postando os videozinhos aqui interessante pra você ok pronto agora aqui é fácil só você recortar aí vou adiantar aqui rápido para não ficar longo o vídeo aí ok é só fazer o recorte aí ó recortando certinho aí não precisa ser tão certo não porque a garrafa é branca então vai ficar parecendo que é uma pintura na garrafa pronto recortei daqui vou recortar mais um aqui que eu já recortei alguns aqui né para adiantar o barulho aqui na rua é moto é carro é avião é tudo passar nessa rua meu deus do céu mas vamos lá sim recortei aqui 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 já tem alguns aqui né pronto agora eu vou colar aqui mostrar a vocês super fácil ó só você vai tirar aqui ó vai tirar essa esse que fica por baixo né aí você vai olhar onde você quer colocar na garrafa e colou ó ó super fácil ó aí só tá vendo aí vamos comentar o vídeo aí galera que é para o youtube ver que você tá gostando do vídeo porque o youtube ultimamente tá mesmo uma negação viu tá muito lento então comente aí de um oi onde você mora eu moro em tal lugar aqui para eu ver onde é que o vídeo tá indo onde é que eu tenho seguidores que eu inscrito né amigos então vamos lá aí pessoal colei outra aqui ó nesse lado nesse em cima da em cima do outro aqui mas aí você vai fazendo a sua maneira aí você vai colando aí ok se você não gostou do como coloquei ali você não coloca você coloca de outro jeito super fácil colocar mais esse ali e aí fica parecendo uma pintura né pessoal ó você olha assim pensa que foi pintado eu vendi várias dessa garrafa aí o pessoal gostou muito eu fazer o conjunto né vendia saiu bem a venda essa garrafa aí ó agora eu vou colocar o plástico aqui em cima e vou passar o pano para tirar toda a toda a rua que tiver aí entendeu gente ó meu instagram aqui eu sei que você aí não foi lá ainda bora bora leo artesanatos um arroba né coloque aí que você vai cair direto lá no meu instagram se inscreva que lá eu tô botando para lá viu vídeos receitas tudo que você quer direito tem lá no meu instagram vão lá viu bora 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 já foi não então vamos lá ó pessoal eu não envenizei aqui mas para envenizar você pega a cola branca essa cola branca mesmo de colégio você vai passar toda a garrafa deixa secar e depois você enveniza ok fica show de bola peguei uma vasilha de esmalte pintei de preto e vai virar a tampa ok e pronto gostaram aí pessoal comente aqui embaixo viu vou esperar vocês comentarem para ir lá e até o próximo vídeo tamo junto deus abençoe a cada um de vocês ok beijo e aí